A CIDADE NO BRASIL Para mim foi muito bom mesmo, esse ano de 2008, grandes vitórias, grandes lutas, passeando pelo Brasil todo, disputando com grandes homens, grandes lutadores, faixas pretas, faixas marroms, onde eu saí fazendo luta de MMA, então 2008 está sendo um ano muito bom para mim, muito bom mesmo, eu estou com expectativa grande para 2009. É Leandro, 2009 você vai focar no jiu-jitsu ou vai focar mais no MMA, como é que são os seus planos? Você tem vontade de fazer uma carreira internacional? É, eu tenho vontade muito grande de fazer a carreira internacional, quero focar muito, muito, muito jiu-jitsu na academia, na Vila da Penha, e eu quero começar a treinar bastante forte mesmo para invadir o MMA com toda a força. Leandro, quero agradecer ao patrocinador, ao apoio de alguém, eu sei que é difícil a vida de atleta. Quero agradecer sim, quero agradecer ao Pódio, que está dando uma moral aqui no kimono, quero agradecer também ao Jalcon, que é um sistema de reciclagem lá para preservação de natureza, quero agradecer ao Caminho Aéreo Pão de Açúcar, e também ao estilo natural que é do meu amigo lá, que vende produtos naturais na Vila da Penha. Bom, ano que vem, já sei que você não vai pagar anuidade e nem mais inscrição nos campeonatos da FJJT, você deu bem, né? É, tem que dar bem, estou na luta aí, é isso aí. Agora, Copa das Seleções, o que você achou dessa iniciativa, né, cara? Fazer uma Copa de Seleções, onde vários estados vão estar disputando, até mais fácil para o torcedor entender, né? É, vai ser muito bem melhor, grandes perspectivas de pessoas, pessoas que vão entender, e assim, a gente está dando um grande passo no jiu-jitsu, é muito bom essa iniciativa mesmo, muito bom. Bom, vou pedir agora essa galera que vai assumir o governo ano que vem, da Secretaria de Esporte aqui do Rio de Janeiro, vamos dar um apoio aqui, o Leandro de Ataídes, cara, grande campeão, viaja o país inteiro aí, uma carreira de sucesso, e investir no Leandro é a medalha certa. Com certeza, galera, força aí para a gente aí, obrigado, hein? É isso aí, galera, pô, feliz 2009 para você, mas acho que não, eu vou te encontrar antes, né? A gente está sempre te encontrando, tem evento ainda lá na Copa das Seleções. Tem, tem, ainda tem esse evento, ainda a gente vai se encontrar, vai se esbarrar muito ainda. Falou, galera, aí, Leandro de Ataídes, campeão da quarta etapa do circuito Mineirinho, Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu.